Meu nome é Elis, eu sou assistente de diretor da MF Vinícius de Moraes. Quando eu cheguei aqui, eu já olhei para o lixo. 50 sacos de lixo que foram para o lixo. Falei, não é possível. E aí você pensa o que eu posso fazer para mudar tudo isso, né? Nós entramos num programa que chama Escola Sustentável. Num primeiro momento eu pensei no recolhimento só dos resíduos sólidos. Boa tarde. Como é que está indo lá? Os papeizinhos estão boletando? Sim! E depois nós fizemos a composteira orgânica. Madeira faz bem para a terra? Faz, isso vira material orgânico. Riquíssimo. Agora a gente vai fazer plantação de espinafre. Tem toda uma logística da escola para essa separação de resíduos, né? Você separar um papelão que veio a embalagem, separar o plástico que estava contornando o macarrão, né? O que é orgânico, o que é seco. E aí foi só comprar duas lixeiras e ensinar como separava. É simples. Ele está usando um papel, tem a parte do verso. A gente separa para usar como recadinho, um bilhete, alguma coisa. Aí o que a gente não consegue mais reusar, a gente usa umas caixinhas, o nosso reciclável, e a gente também leva no container. Nós plantamos aqui 75 árvores. Nós temos a questão de olhar ao consumo de água. Nós temos a adoção das canecas para não usar plástico. Esse movimento que a escola faz, que as crianças fazem, e você vê que está dando certo, é maravilhoso. E aí Legenda por Sônia Ruberti